Ela começa com os primatas, né? Ela vem evoluindo com o passar do tempo. Ela teve presente em todas as instituições do Jogos Olímpicos, na Grécia Antiga e nos Jogos Atuais, junto com o Advertismo e Box, que foi a modalidade que sempre teve presente. E no Brasil, ela começa a acontecer, que foi meados de 1970, e nós tivemos inúmeras pessoas praticando a modalidade, mas ela não tem uma... Nunca foi desenvolvida um trabalho científico em relação à luta olímpica no Brasil. Então, a proposta do projeto é chamar os professores universitários da Santa Ana, da Educação Física, para encontrar um grupo de pesquisa. Na segunda folha, eu consigo resumir rapidamente. Hoje em dia, o principal é criar um grupo de pesquisa de profissionais da área de áreas diversas, e, com isso, eu consigo construir um padrão de conceito operacional e meteorológico para a modalidade. Porque, até agora, nunca foi feito um grupo no Brasil avaliado e feito algum estudo específico para a área. Então, nós queremos o quê? Nós queremos fazer, como os cubanos, que eram muito tempo atrás, pegar um grupo, que nós temos um grupo dentro de uma escola estadual, de 660 crianças, de 9 a 14 anos. Nós queremos avaliar essas crianças, iniciar com a modalidade, e depois ir avaliá-las, e poder estar jogando essas informações e experiências, junto com vocês, para poder ver qual é o caminho ideal para a gente poder desenvolver a modalidade para crianças brasileiras. Porque, até hoje, nós sempre tivemos cubano, americano, russo, aplicando a modalidade no Brasil, mas sem respeitar as nossas características, o nosso clima, a nossa alimentação, a nossa realidade social, o que isso influencia. E, como eu sou da modalidade, e sou do curso na pele, eu gostaria de mudar essa história. Então, também, o projeto, ele fala, no grupo de pesquisa, na terceira folha, fala da elaboração da cartilha. Essa elaboração da cartilha, ela se refere aos registros que nós vamos estar fazendo no decorrer do projeto. O grupo de pesquisa também será solicitado para construir a retropologia do curso de administração, retropologia do curso de formação de educadores. No futuro próximo, nós teremos que preparar profissionais da área para estar desenvolvendo esse trabalho para as crianças. Porque nós temos ou lutadores, ou professores de educação física. Nós queremos juntar esses dois, que é uma forma melhor apropriada para se desenvolver a modalidade. E também nós pensamos em dentro de seis a oito meses, desenvolver o campeonato de lintana. O que quer dizer isso? Que a partir do momento que a criança ou o adolescente tem o contato com a modalidade, depois de determinados meses que nós vamos estar discutindo com o grupo, nós colocarmos esse campeonato para poder vivenciar regras, não deixar ele lutar com um total liberdade, com um grande atleta, mas sim vivenciar o espaço da luta, no caso da luta olímpica. Nós lutamos num círculo. E nesse círculo, se um indivíduo aprende a se locomover dentro desse círculo e entende que você sair para fora e ele cede um ponto do outro, ele vai estar entendendo um pouquinho da luta. Então, a gente quer poder encontrar uma forma ideal apropriada para estar inserindo desse indivíduo no contexto competitivo sem termos grandes campeonatos. Bom, as categorias de luta são essas. Eu estou sendo um pouco rápida, porque vocês também têm um tempo. Nós temos três estilos, o greco romano praticado só por homens, o estilo livre, masculino, e o estilo livre e feminino, que são praticados. Pode ser praticado por mulheres ou por homens. Aqui é uma relação que a gente faz com o congelor e o doutorim porque é uma modalidade barata. A criança com uma camiseta e uma bermudinha consegue dedicar e não precisa necessariamente ter uma botinha, a não ser como começar a tentar numa fase mais profissional que não é o ideal. É o que nós vamos aprender agora. Aqui é a relação a adesões. O basquete é um esporte que não tem um contato. Ele traz um trabalho feito pelo SET. Pelo SET. Então, São Paulo quis receber mais razões de basquete do que na luta língua. Pulei. 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 Não sempre. Não sempre. Aqui é uma previsão de um trabalho realizado em cinco anos. O que nós podemos encontrar? Se nós pegarmos um indivíduo com habilidade motora ideal para a modalidade, em cinco anos conseguem colocar esse indivíduo em um campeonato nacional ou até mesmo em um campeonato internacional. E isso não é apenas algo escrito. Isso acontece de fato. É uma modalidade fácil de se praticar. Porque o indivíduo, desde criança, para alguns momentos, como andar de joelhos, as brincadeiras que eles fazem têm a ver com a modalidade. Bom, basicamente, é isso. Eu gostaria de poder estar falando um pouquinho com vocês a respeito dessa proposta para ver o que vocês acham, se vocês podem colaborar conosco ou não. Você já viu uma ONG? Então, nós estamos planejando isso até o final do mês. Registrando. Vai virar uma ONG. Porque a proposta é pegar esses dados e enviar para o... Eles têm cadastro, têm um banco de dados, né? E logo em seguida, quando passarem as eleições, nós queremos começar a escrever o grupo de pesquisa em alguns incentivos que o governo tem para isso. Então, é isso.